Cara, para nós é gratificante, né? Nós estamos aí cinco jogos sem tomar gol. Eu não posso ser egoísta ao ponto de falar que é só mérito dos defensores. Isso aí foi uma maneira do grupo inteiro compreender que se a gente mantesse uma regularidade defensivamente, não sofrer gols. Em determinado momento da partida, a gente conseguiria ter as oportunidades de fazer os gols. E eu creio que esse comprometimento defensivamente vem fazendo com que a gente venha evoluindo dentro da competição. Cara, eu acho que isso é mais mérito da comissão, né? O que eles estudam é ao máximo cada equipe, antes dos jogos e passa detalhadamente aquilo que a gente tem que fazer. Quais são as melhores alternativas para nós dentro de cada jogo. E eu acredito que é mérito nosso também de absorver isso da melhor maneira e poder pôr em prática também da melhor maneira dentro de cada jogo. Isso aí vem fazendo com que a gente venha evoluindo a cada partida e vem fazendo com que a gente tenha se mantido sólido no campeonato. Cara, eu acredito que tanto nós quanto a equipe do Cascavel são os times a ser batido, né? Pelas campanhas que a gente efetuou no primeiro turno, mas eu acredito que isso aí não seja algo para a gente se acomodar. Eu acredito que a gente tenha que se empenhar cada dia mais durante as semanas de treinamento para que a gente chegue nos jogos e a gente consiga manter essa regularidade que a gente teve, porque é algo que a gente espera chegar aí nas últimas rodadas, já com a classificação encaminhando.